olá venenos e senosias, tudo bem com vocês? eu estou ótima! eu estou aqui para fazer a música da Vitória Moneybox, é a fera do marreta, o clipe oficial da Vitória Moneybox, é claro. Então vou esperar para vocês darem o seu like, like, inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para acessar o venenos inicial ou o venenos inicial, então vou esperar. Então venenos e senosias, já deixa o seu like lá, inscrever no canal, então tá bom, bora para o vídeo, vamos lá. Pessoal, eu sou aqui uma survival e você mamãe, eu sou uma survival e você papai, essa risada é muito engraçada, essa risada do pai dela aqui ó, ela fez a montagem aqui, para fazer esse bonequinho assim, entendeu? A risada aqui vai, é difícil fazer aquela assim, para poder botar aqui o nome, é difícil, difícil demais, é difícil demais, é por isso que eu não boto muito, que é muito difícil para fazer aquilo. Ai não, eu sou a fera do marredão, eu perco até o fôlego quando eu vou cantar essa música. Sera feiosa, sai pra lá, deixa eu hackear, deixa eu hackear. Sera feiosa, sai pra lá, deixa eu ser livre, deixa eu escapar. Sera feiosa, sai pra lá, deixa eu hackear, deixa eu hackear. Sera feiosa, sai pra lá, deixa eu hackear. Muito legal a Vitória Minigosa, ela sempre faz o mundo e todo mundo fica feliz, todo mundo fica feliz com o vídeo dela. Não adianta se esconder, eu sou a fera e já vi você, eu vou te pegar, vou te congelar, ninguém vai fugir, ninguém vai escapar. Sera feiosa, sai pra lá, deixa eu hackear. Sera feiosa, sai pra lá, deixa eu hackear. Sera feiosa, sai pra lá, deixa eu hackear. Sera feiosa, sai pra lá, deixa eu ser livre, deixa eu escapar. Sera feiosa, sai pra lá, deixa eu ser livre, deixa eu escapar. Sera feiosa, sai pra lá, deixa eu ser livre, deixa eu escapar. A isso, escapamos! Sera feiosa, não esquece. Ah, que bom que é a Vitória Minigosa escapou do Jack. Fera. Fera do Jack, né? Fera do Marretão. E aí VOLTAM AQUI TCHAU TCHAU Olha que legal a Tia Ana Esses daqui É muito legal a Tia Ana Estava tocando bateria E aqui E aqui E o Jack também Muito legal Essa daqui Eu ainda não acho que era de uma retação Então bem nozinho Espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau foi muito legal